O que os crentes de hoje mais precisam é crer. Sim, uma quantidade de gente que se diz crente, mas não crê, meu Deus, é muito grande, muito grande. O povo de Deus deixou de crer que Deus liberta, que Deus supre, que Deus provê, que Deus fortalece, enche de coragem. Este é o tema da nossa palavra de oração, do nosso devocional de hoje, que é baseado no Salmo 3. E, antes de começarmos, bom dia para você. Quero convidá-lo a se inscrever, me ajudar a impulsionar o canal. Gente, lembrando para vocês aqui, o Salmo 3, que nós estamos baseando aqui, o nosso devocional nesses dias, é o Salmo em que Davi compôs enquanto ele fugia de Absalão. Lembra? Por conta de seu pecado, Deus permitiu que Absalão viesse contra Davi. E Davi está fugindo, e ele diz, Como têm crescido os meus adversários? Verso 2, Muitos dizem de mim, Não há em Deus salvação para ele. Não tem mais chance, acabou para ele. Mas tu, Senhor, é o meu escudo. Eu clamo ao Senhor, eu me deito e durmo. Eu não tenho medo de milhares. Levanta-te, Senhor, a salvação vem do Senhor. Davi tem fé. Com poucos soldados, vários, vários e vários, vários companheiros, amigos mesmo de Davi, abandonaram Davi e ficaram com o Absalão. Davi está fugindo como um rato. Seus amigos o traíram. Seu filho está o traindo. Mesmo nessa circunstância em que, inclusive, os outros dizem, Agora Davi não sai. Davi se livrou do Golias, de Saul, Mas dessa Davi não vai se livrar. Dessa Davi não vai se livrar. Ora, como que Davi faz, gente? Com poucos soldados, fugindo como um rato. Mesmo assim, ele tem fé. A Bíblia diz que Davi orou. Uma das orações foi que Deus confundisse os conselheiros de Absalão. Isso, de fato, aconteceu. A Bíblia fala que um homem chamado Aitofel, Ele deu um bom conselho para Davi. Ou melhor, para Absalão. Vamos perseguir Davi agora. Porque Davi está desprotegido, está cansado. Se nós perseguirmos Davi agora, nós vamos pegá-lo. Esse era o bom conselho. Mas a Bíblia diz que Davi orou assim, Senhor, faz com que o conselho de Aitofel não seja aceito. E aí, então, um amigo de Davi, Uzai, deu outro conselho. Não, não vamos fazer isso. Davi está furioso, como uma ursa que perdeu seus filhos. Não vamos fazer isso. Se nós fizermos isso, vai ser a derrocada de todos nós. Vamos esperar, vamos nos armar, vamos convocar a guerra, convocar o povo. E aí, então, com o tempo, a gente vai atrás de Davi. E aí, veja o que a Bíblia diz. Que todo mundo aceitou esse péssimo conselho. Esse péssimo conselho de Uzai. E o texto diz assim, Pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Ou seja, o que aconteceu aqui foi um milagre, porque o conselho de Uzai era de uma estupidez tamanha. E esse conselho estúpido foi aceito. Deus cegou o entendimento daqueles homens. Todo mundo caiu no conto e seguiu o conselho do amigo de Davi. Por isso, então Davi teve tempo de se armar, Davi teve tempo de fugir. Ou seja, o que aconteceu foi um milagre mesmo. Porque Davi orou, porque Davi creu. Davi disse, levanta-te Senhor. A maneira que Deus se levantou foi assim, anulando o bom conselho de Aitofel. Mas eu pergunto para você, por que nós hoje, por que muita gente não crê mais numa solução sobrenatural para suas vidas? Por quê? Nós hoje temos respondido à falsa fé que existe por aí com incredulidade? Já que existem falsos pastores fazendo promessas que Deus não fez? Ganhando dinheiro em cima da fé do povo? Já que há falsos pastores falando de uma falsa fé por aí, nós vamos responder a isso com fé nenhuma? Deixando de crer que Deus intervém? Que Deus pode abrir uma porta onde não existe? Que Deus continua libertando pessoas das drogas? Mudando casamentos? Transformando vidas? Nós vamos responder com incredulidade? Aos falsos pastores e às falsas igrejas? De forma alguma. Vamos responder como Davi. Crendo no sobrenatural. E eu quero lembrá-los. Aqui, Davi está fugindo de Absalão, porque Deus permitiu isso por conta do pecado de Davi. Lembre-se disso. O que está acontecendo com Davi aqui de ruim, é culpa de Davi. Mesmo assim, Davi crê na bondade e na misericórdia de Deus. Você talvez também esteja vivendo muitas coisas ruins, culpa de seu pecado. Mas se você se arrepender e crer, Deus pode mudar. Como mudou a história de Davi. Estamos tão preocupados muitas vezes com os falsos profetas, com as promessas dos falsos profetas, que deixamos de crer nas promessas de Deus. Que Deus é misericordioso. Que Deus é bondoso para com aqueles que se arrependem de seus pecados. E se achegam a Ele. Que Deus se levanta sim na vida daqueles que creem. Davi diz isso. Levanta-te, Senhor. Vamos orar por isso agora? Pelo sobrenatural de Deus? Senhor Deus e Pai, quantas e quantas vezes estamos sofrendo por nossos pecados? Oh, sempre. Mas o Senhor é misericordioso para com aqueles que se arrependem e se humilham, como foi o teu servo Davi. Tudo aquilo que ele vivia era por conta do pecado dele. E mesmo assim, o Senhor ouviu. Porque havia arrependimento genuíno e fé verdadeira no coração de teu servo. Que haja também genuíno arrependimento e genuína fé em nós. Para que o Senhor também possa se levantar de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Operando aquilo que até os ímpios não creem. Como foi no caso de Davi. Não há salvação para ele, diziam eles. Há havia. E também há para nós. Há para todos aqueles que creem e se arrependem. Deus abençoe o teu povo onde estiver. Enche-o de fé, de força e de ânimo. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Amanhã, como sempre, estaremos aqui. Deus abençoe.